Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que obrigação. Quer ver um exemplo? Aqui nesse espaço tem professoras e professores, e também tem professoras de educação infantil, que é uma das áreas mais complicadas da atividade educacional escolar. Você numa sala de educação infantil, com 20, 25, 30 crianças de 5 anos de idade, cada uma delas é uma bomba ambulante. Uma professora excelente é uma professora que faz mais do que obrigação. E mais do que obrigação, repito, não é trabalhar sem condição, sem salário, mas é fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E aí volta a um ponto. É claro, você sabe e eu sei, excelência não é o lugar onde você chega, excelência é um horizonte. Excelência não é o lugar onde você chega, excelência é um horizonte. Se você supuser que chegou excelência, você distrai, relaxa, cochila e desaba na mediocridade. O horizonte, você se aproxima e ele se afasta? Você se aproxima e ele se afasta? Claro. Eu não posso imaginar que assim o é. Eu torço no futebol para o Santos. E sou casado com uma palmeirense. Portanto, nos últimos três anos eu ando meio quieto. Meu time é bicampeão mundial, tem títulos e títulos. E esse ano, no campeonato estadual, quase foi rebaixado pela primeira vez. Só não foi na última partida, porque ele venceu e o outro perdeu. O Vitória, uma das glórias do futebol também no Brasil, agora conseguiu subir. O Bahia está ali lutando para também chegar no outro lugar. E é claro que Cláudia não perde a ocasião. Aliás, durante algum tempo, uma semana, o Santos ficou em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Agora está ali, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, vai e volta. E na semana que ficou, não perdi, claro, a chance foi lá, printei. E mostrei, falei, aqui é o Santos em primeiro lugar. Eu falei, teu time é chamado de peixe, o símbolo é uma baleia, mas ele é mesmo um golfinho. Eu falei, golfinho? Eu falei assim, sobe, faz uma gracinha e afunda outra vez. O que eu podia falar para ela naquela hora? O que eu falei. Falei, vem aqui ver a nossa sala de troféus. Ela falou, então, mas no campeonato que é agora, como é que é? Então, vem ver a nossa sala de troféus. Cuidado. Passada é referência, não é direção. Passada é referência, não é direção. O fato de eu ter uma sala de troféus, mostra que é possível fazer, não é garantia de que será feito. Mostra que é possível realizar, não é um indicador de certeza de que será feito. Você diz, ué, isso conosco. Porque se você e eu não entendemos a excelência como horizonte, eu relaxo, distraio. O Pedro, de modo agradavelmente exagerado, disse que eu sou professor de filosofia, talvez, que tem mais seguidores. Se eu achar que isso é suficiente, se eu sentar, relaxar, distrair, achar que já está bom. Então, cuidado, há uma diferença entre autoestima e autoengano. Autoestima é eu ter clareza em relação a quais são as minhas qualidades, quais são as minhas capacidades. Autoengano é eu superestimar essas capacidades. Eu posso até ser alguém que, dentro do campo da docência, da filosofia, da escrita, atingir algum êxito. Mas isso desaba no momento que eu começar a ser morno. Deus vomitará os mornos. E a mornidade, ela assoma, ela vem até o topo, quando a gente cai dentro da mediocridade. E o que é a mediocridade, repito, é quando a gente esquece da ideia central do Goethe. Que é, se alguma coisa tem de ser feita, então que ela seja bem feita. E esquece outra coisa na sequência, é preciso enfrentar a preguiça. Preguiça você e eu temos, em várias situações. Mas quando ela domina, é aquela preguiça e dizer, dá para o gasto. Ah, isso é suficiente. A preguiça na religião, a preguiça no casamento, a preguiça na escola, a preguiça na profissão. Cuidado. Quando o mundo religioso, especialmente cristão, colocou a assídia como um pecado capital. No ponto de partida, a preguiça era um grande pecado, por supor que haveria ali algum tipo de desmanzelo, de enfraquecimento, de acovardamento em busca da vida salva. No sentido mais amplo da expressão religiosa. E é preciso também que a gente lembre que a preguiça, ela nos vê em vez ou outra. Mas quando ela é um modo de vida, com ela a gente se habitua. Por isso, há pessoas na vida que, face a qualquer coisa, dizem, o que eu posso fazer? E há pessoas que se apresentam e dizem, o que eu posso fazer? Nesse tempo pandêmico, por vários momentos, eu fui entrevistado. A filosofia, quando momentos de crise, ela vem muito à tona. E a pergunta mais difícil que eu tive que responder foi uma que avaliaria a minha vida. Para ver se eu fui banal, fútil, inútil, superficial, morno. E um dia uma jornalista me pegou de pronto numa entrevista ao vivo e falou assim, Professor, olha que pergunta difícil. No dia que o senhor se for, e nós estávamos na pandemia mais forte, portanto não era só uma hipótese. No dia que o senhor se for, quando o senhor encontrar Deus, o que o senhor quer que ele fale para o senhor? Tem um elogio na pergunta dela, que é supor que é Deus que eu vai encontrar. Dentre tantas possibilidades, seria bom demais. Mas tinha uma questão mais séria por trás, que é no fundo, como é que eu terei a ferição daquilo que fiz na vida. Não é que alguém tende a ferir fora de mim, mas eu tinha... Não é que alguém tende a ferir fora de mim, mas eu tinha...